Todos nós já sabemos a importância e valor que os rios brasileiros representam para nossa nação, mas você sabe realmente o quão grande e imensos eles são em tamanho? E neste vídeo, vamos conhecer uma lista com os 10 maiores rios do nosso Brasil. Décimo lugar, Rio Xingu, 1870 quilômetros. Localizado em partes dos estados de Mato Grosso e Pará, o Rio Xingu possui sua nascente localizada entre as Serras Formosa e Roncador, no Mato Grosso, de onde segue em direção norte até Desaguar, na margem direita do rio Amazonas. Com seus cerca de 1870 quilômetros de extensão, o Rio Xingu corta parte da região amazônica, abrigando em suas margens diversas cidades, povos indígenas, com destaque para o Grande Parque Indígena do Xingu, além de uma das maiores hidrelétricas do nosso país, a usina de Belo Monte, localizada próxima à cidade de Altamira, do Pará. 9º lugar, Rio Araguaia, 2115 quilômetros. Localizado em partes dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará, o Rio Araguaia nasce nos municípios de Mineiros, em Goiás, e Alto Pacuari, no Mato Grosso, sendo uma divisa natural entre os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. O Rio Araguaia possui como local de deságue o Rio Tocantins, tendo uma extensão total de aproximadamente 2.115 quilômetros, sendo ele um dos mais importantes rios da região centro-oeste e norte, fundamental principalmente para o transporte, abastecimento e turismo. Em seu percurso, delimitando-se com o rio Javaés, ele possui também a maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal, onde estão localizados o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Indígena do Araguaia. 8º lugar, Rio Tocantins, 2.460 quilômetros Localizado em partes dos estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, o Rio Tocantins nasce próximo à região da Serra Dourada, em Goiás, de onde segue também em direção norte, sendo aliás bem próximo ao rio Araguaia, tendo como deságue o Amazonas, junto a Belém, no Pará. O Rio Tocantins é um rio também muito importante para essa região do nosso país, sendo que juntamente com o rio Araguaia, formam a bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins, considerada a maior bacia hidrográfica inteiramente em território brasileiro, ainda que pertença à Grande Bacia Amazônica. 7º lugar, Rio Paraguai, 2.621 quilômetros Localizado em partes dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Rio Paraguai nasce na região da Chapada dos Parecins, em Mato Grosso, de onde segue em direção sul, até Desaguar, no Grande Rio Paraná, sendo inclusive seu principal afluente. O Rio Paraguai atravessa os territórios do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia, sendo amplamente navegável e importantíssimo, tanto economicamente como ambientalmente para a região. Esse rio atravessa grande parte do bioma pantanal, sendo essa região considerada uma das maiores extensões alagadas contínuas do planeta, além de fazer parte da bacia hidrográfica do Rio da Prata, uma das maiores e mais importantes da América do Sul e do mundo. Sexto lugar, Rio São Francisco, 2.863 quilômetros Localizado em partes dos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, o Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil, sendo considerado um rio de integração nacional e carinhosamente apelidado de Velho Chico. O Rio São Francisco possui sua nascente geográfica, segundo o Ministério do Meio Ambiente, localizada no município de Medeiros, em Minas Gerais, sendo, porém, sua nascente histórica localizada no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, também em Minas Gerais. O Rio São Francisco atravessa os estados de Minas Gerais e da Bahia, determinando ao norte a fronteira entre Bahia e Pernambuco e constituindo a divisão natural entre Sergipe e Alagoas, até desaguar no Oceano Atlântico. O Velho Chico banha cerca de 521 municípios do Sudeste e Nordeste Brasileiro, sendo extremamente importante, tanto economicamente, como ambientalmente e culturalmente, por todas as regiões por onde passa. Se você está curtindo o nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal para assistir mais conteúdos interessantes como este. Quinto lugar Rio Juruá 3.283 quilômetros Localizado em partes dos estados do Acre e Amazonas, o Rio Juruá é um dos principais afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Ele nasce na Cordilheira dos Andes Peruana, de onde segue seu caminho até desaguar no Rio Solimões, atingindo assim aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão, sendo que 1.500 destes são navegáveis. O Rio Juruá tem uma enorme planície de alagamento e, por isso, em função do regime de seca e cheia dos rios amazônicos, dá origem a milhares de lagos todos os anos. Também por conta desse fenômeno, a altura do rio varia entre 12 a 15 metros. Ele é um rio muito importante para essa região do país, servindo como hidrovia para diversas comunidades, já que rodovias são praticamente inexistentes nessa parte do nosso país. 4º Lugar Rio Madeira 3.315 quilômetros Localizado em partes dos estados de Rondônia e Amazonas, o Rio Madeira possui sua nascente na Cordilheira dos Andes Boliviana, de onde segue em sentido a região norte do nosso país, até desaguar no Rio Amazonas, sendo ele, inclusive, um dos seus principais afluentes. O nome dado ao Rio Madeira se deve ao fato de que, nos períodos das chuvas, seu nível costuma subir bastante, causando assim grandes inundações nas planícies florestais, de onde acaba arrastando diversas árvores e tocos. O Rio Madeira é um grande rio de importância econômica e ambiental para a região norte do nosso país, sendo também um dos maiores de toda a bacia amazônica. 3º Lugar Rio Purus 3.379 quilômetros Localizado em partes dos estados do Acre e Amazonas, temos o terceiro colocado dessa lista, o Rio Purus, que possui como nascente a Cordilheira dos Andes peruana, bem próximo também a do Rio Juruá, já citado anteriormente, onde segue seu percurso dentro da região norte até desaguar na margem direita do Rio Amazonas. O Rio Purus é um dos maiores rios do nosso Brasil, como também da América do Sul e de todo o mundo, atingindo de sua nascente até sua pós quase 3.400 quilômetros de extensão. Esse grande rio exerce uma importância fundamental tanto economicamente como ambientalmente para essa região do nosso país. Um grande exemplo é que cerca de 40% dos pescados comercializados no município de Manaus são oriundos de suas águas. 2º lugar Rio Paraná 4.880 quilômetros Localizado em partes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, o Rio Paraná é considerado o segundo maior rio do Brasil, da América do Sul, estando também ele presente na lista dos 10 maiores rios de todo o mundo. O Grande Rio Paraná nasce na confluência de dois notórios rios brasileiros, o Rio Grande e o Rio Paranaíba, localizados na tripse divisa de estados entre Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O Paraná segue seu caminho em sentido sul, onde deságua no Oceano Atlântico no Rio da Prata, entre a Argentina e o Uruguai. O Grande Rio Paraná é um rio extremamente importante, tanto economicamente, culturalmente e ambientalmente, pelas regiões por onde passa. Ele possui em seu percurso a Usina Binacional de Itaipu, considerada a maior usina do mundo em produção de energia. E primeiro lugar, Rio Amazonas, 6.992 quilômetros. E localizado em partes dos estados do Amazonas e Pará, temos o maior rio do Brasil, o grande e famoso Rio Amazonas. Com seus quase 7 mil quilômetros de extensão, ele é o maior rio do nosso país, ocupando também o posto de maior rio do mundo. Esse gigantesco rio possui sua nascente localizada na parte ocidental da Cordilheira dos Andes, no Peru, de onde se estende em direção a região norte brasileira, recebendo águas de mais de mil afluentes diferentes, até desaguar no Oceano Atlântico. O Grande Rio Amazonas é um rio extremamente importante, historicamente, economicamente e ambientalmente, não só para o nosso Brasil, como também para todo o nosso planeta Terra. Só para termos uma noção do seu imenso tamanho, a bacia hidrográfica do Amazonas, considerada a maior do mundo, abriga sozinha cerca de 20% de toda a água doce do nosso planeta. O Amazonas é também o maior rio do mundo em volume, chegando a ter uma vazão mais de 60 vezes maior que a do rio Nilo, considerado o segundo maior em extensão da Terra. E aí? Gostaram de conhecer essa lista com os 10 maiores rios do nosso Brasil? Deixem aí nos comentários qual destes te surpreendeu mais por seu tamanho e beleza. E se vocês gostam desse tipo de assunto, aproveitem para assistir mais em nossa playlist de curiosidades sobre natureza, meio ambiente e planeta Terra. E este foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!